O conquistador aposentou, pra mim já deu Troquei mil por uma e essa uma por mil valeu Que danice as farras e os dias de carnaval Pede pro DJ anunciar Por ela eu parei com os roletos caseiros Deixei pra trás o pecador, baladeiro Dei de presente o paredão pros parceiros Só ouço MC Lençol e DJ Travesseiro Parei com os roletos caseiros Deixei pra trás o pecador, baladeiro Dei de presente o paredão pros parceiros Só ouço MC Lençol e DJ Travesseiro O conquistador aposentou, pra mim já deu Troquei mil por uma e essa uma por mil valeu Que danice as farras e os dias de carnaval Pede pro DJ anunciar Por ela eu parei com os roletos caseiros Deixei pra trás o pecador, baladeiro Dei de presente o paredão pros parceiros Só ouço MC Lençol e DJ Travesseiro Parei com os roletos caseiros Deixei pra trás o pecador, baladeiro Dei de presente o paredão pros parceiros Só ouço MC Lençol e DJ Travesseiro Vem comigo agora sim, vai Por ela eu parei com os roletos caseiros Deixei pra trás o pecador, baladeiro Dei de presente o paredão pros parceiros Só ouço MC Lençol, te amo minha nega Parei com os roletos caseiros Deixei pra trás o pecador, baladeiro Dei de presente o paredão pros parceiros Só ouço MC Lençol e DJ Travesseiro Fazer o que? Agora a gente tem que mudar, né cara? Sorte que eu encontrei você, tá? Quai, seu app de vídeos curtos Quai, seu app de vídeos curtos